Olá! Nesta aulinha você vai aprender como fazer este chale de crochê que eu já estou usando. Então, eu já estou usando a minha peça. Para a gente fazer esta peça em crochê, a gente utilizou os seguintes materiais. O fio Brilhante, nós utilizamos cinco novelos. Então, ele é um fio que tem 96% de poliéster e 4% de fibra metalizada, ou seja, ele tem brilho na composição. Cada novelo tem 210 metros, 100 gramas cada novelo. Então, foram cinco novelos. Na realidade, quatro novelos e meio, mas você vai ter que ter cinco novelos para fazer a peça toda. Então, tem várias cores, você pode escolher a cor da sua preferência. Para a gente crochetar com o fio Brilhante, a gente utilizou a agulhinha de crochê 3 milímetros. E você vai precisar também de um pedacinho de papelão com 20 centímetros de altura para cortar as tiras para as franjas. Então, esses foram os materiais que a gente utilizou para fazer este nosso chale. Então, aqui a gente colocou um brauchezinho, um prendedor, mas você pode tirar também este prendedorzinho, usar sem, ó, ele fica assim. Fica uma peça super elegante, até para a festa, pelo brilho que ela tem, pela composição do fio. Uma peça super legal, então. Vamos começar a crochetar o nosso chale? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 138 correntes. Então, você vai fazer a laçada inicial. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até chegar a 138. Depois que você fizer as 138 correntes, então, você vai trabalhar pulando uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntes. E na décima segunda, você prende com um ponto baixíssimo. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pule uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E na sexta, prenda com um ponto baixíssimo. Você vai formando as bases para a nossa tira. Nós já ensinamos no site como fazer essa tira, que é a técnica do crochê maio aminete, que está na categoria noções básicas. Caso você tenha alguma dúvida. É a mesma tira, só muda o fio. Então, aqui, nós vamos trabalhar agora o restante das bases, e depois formar a nossa tira do maio aminete. Depois que você fizer as bases para a sua tira, ela vai ficar assim. Você vai agora trabalhar os Vzinhos que formam a tira. Um ponto baixo, um meio ponto alto, Dois pontos altos, As três correntes, Os dois pontos altos, Um meio ponto alto, E um ponto baixo. Já vai diretamente para o próximo espaço, E faz a mesma coisa. Então, ó, a receitinha já está no site, lá na aulinha da técnica, Caso você tenha dúvidas. Então, agora, você vai finalizar essa tira, E arrematar. Para depois, na segunda, a gente já começa a fazer a união. Depois que você finalizar a tira, ela vai ficar assim. Nós temos aqui 22 gominhos. Então, essa é a tira central, Que define o comprimento da sua peça. Se você quiser mais comprida, Você já tem que fazer aqui mais correntes, Aumentando de seis em seis, Aqui nessas correntes iniciais da primeira tira, Para que dê mais gominhos, E a sua peça, ela fique mais pontuda, Mais comprida. A partir daqui, agora, Nós vamos diminuindo seis correntes para cada tira, Que nós vamos fazer seis correntes a menos, Para que dê um gominho a menos cada tira, E vá formando o nosso triângulo. Então, numa parte, A gente vai fazer a união reta, Sempre reta, Que define a largura. E nessa outra parte, Você vai ver que quando chegar ao final da união, Sempre na tira anterior, Vai faltar um gominho, Aliás, vai sobrar um gominho para a união. Por quê? Porque é o gominho que a gente diminui na tira seguinte. Então, diminuindo um gominho, Cada tira, Ela vai formando, Dando aquele formato triangular na peça. Então, aqui nós fizemos essa primeira com 138 correntes, A próxima tira, Agora, nós vamos fazer com 132 correntes, Para ter um gominho a menos. Então, essa segunda tira, Aqui nós já fizemos as correntes iniciais, E fizemos as bases, Ela tem 132 correntes. A primeira fizemos com 138, A segunda com 132, A terceira vai ter 126, A quarta vai ter 120, Ou seja, Sempre tirando seis correntinhas de cada tira, Para dar um gominho a menos depois, Na união. Então, aqui nós vamos finalizar essa tira, A primeira parte dela, A gente já vai fazer as pétalas, E já vai unir com a primeira, Para você ver como já vai sobrar um gominho aqui, Dessa tira anterior, Que é o que vai formando a ponta da nossa peça. Então, a união nós também já ensinamos, Lá na técnica do crochê mail a minute, A gente vai fazer aqui para relembrar, Então, a gente começa com um ponto baixo, Um meio ponto alto, Os dois pontos altos, Uma corrente. Agora, a gente já pega essa tira central, E já começa a união nessa primeira parte, Depois termina, normalmente, a segunda parte da tira, Dessa segunda tira. Então, é normal a união, avesso com avesso, Um ponto baixo no meio do Vzinho da tira anterior, Uma corrente, E agora, você retorna e faz os dois pontos altos, Para completar o outro lado do V, Um meio ponto alto e um ponto baixo. Já vamos para a próxima tira, Aliás, a próxima base, Fazemos um ponto baixo, Um meio ponto alto, Dois pontos altos, Uma corrente. Vamos lá na primeira tira, No próximo Vzinho, E já vamos fazendo a união. Um ponto baixo, Uma corrente, Retorne aqui, Para a base, E termine, O outro lado do V, Com dois pontos altos, Um meio ponto alto, E um ponto baixo. Então, a gente vai unindo, Essa parte de cima, Ela vai ficar sempre reta, E lá embaixo, Você vai ver que sobra um gominho, Aqui nessa primeira tira. Então, é a diminuição, Que a gente faz para cada tira. Cada tira, Tem seis correntes a menos. Agora, termina a união, E o outro lado da tira. Depois que você unir aqui, A segunda tira, A primeira, Veja como fica a parte de baixo. Você vai ver que a parte de cima, Ela tem que ficar sempre reta, Uma parte vai ficando sempre reta, Que nós não terminamos de fazer o outro lado da tira. Mas aqui, Na parte de baixo, Ela diminuiu um gominho, Depois ela vai diminuir um gominho, Depois um gominho, E vai formando aquele efeito triangular. Então, agora, Você vai terminar essa segunda peça, E você vai fazendo, Aliás, Essa segunda tira, E você vai fazendo as outras tiras, Sempre com seis correntes a menos, Para dar um gominho a menos, E ficar esse efeito aqui, Na parte de baixo, Para ir formando a ponta. Então, sempre que você for unindo, As tiras seguintes, Ela vai ficando com um gominho a menos, Na tira anterior. Ela vai ficando assim. Então, agora, Você vai unindo, Vai fazendo as tiras. Nós vamos fazer aqui, Até chegar a cinco gominhos. Vai dar um, dois, três, quatro, cinco, Mais ou menos isto. Mas pode chegar a quatro, Três, dois, um. Você faz conforme a sua preferência. Veja que aqui, Então, Nós já unimos, Ó, As tiras, De modo que, Ela chegasse até os cinco gominhos. Então, veja como fica aqui. Ele vai, Dando aquele efeito, Triangular, Aquele efeito de diminuição. E fica desse jeito. Fica aqui a pontinha da primeira tira. E depois, Ela vai dando o efeito, Ó, Um efeito cascata aqui. Até nós chegarmos, Aos cinco gominhos na tira. Ó. Depois que você chegar aos cinco gominhos, Como nós fizemos aqui, Você pode chegar até um, Se você preferir ele, Mais pontudinho aqui, No final. Depois que você chegar, Chegar aos cinco, Nesse caso, Da nossa peça, Você vai para o outro lado, E vai fazer a mesma coisa. Então, Aqui nós temos, A tira central, Com os 22 gominhos. E você vai agora, Diminuindo, 21, 20, 19, 18 gominhos, Até chegar a cinco. Da mesma forma, Que você trabalhou para esse lado, Agora você vai fazer, O outro lado do chale. Depois que você, Finalizar todas as tiras, Você finalizou de um lado, E você, Emendou do outro lado, Da tira central, E fez da mesma forma, Diminuindo um gominho, Para cada tira, Ó. O seu chale, Ele fica assim. Fica um efeito, Super legal, Que nós terminamos, Com os cinco gominhos. Lembre-se, Muito importante, Que você faça, Todas as tirinhas, Unidas pelo direito. Então, Aqui nós começamos, A unir de um lado, No lado reto, Mas aqui do outro lado, Você tem que começar, Do lado, Das diminuições, Para que sempre, Você emende pelo lado direito, Fique todas as tirinhas, Para o lado direito. Então, Lembrando, Para quem tiver dúvidas, Sobre como fazer, Essa tirinha, É a técnica, Do crochê, Maia ou a Minut, Que nós já ensinamos, No site, Caso você tenha, Alguma dúvida, A tirinha é a mesma, Só foi feita, Com outra agulha, De outra numeração, E outro fio. Então, Agora, O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, O acabamento, Aqui da parte reta, Que é a parte de cima, E nós temos que fazer, O acabamento, Aqui na parte de baixo, Ó, Que nós vamos fazer, A aplicação de franjas. Então, A gente vai fazer, Primeiramente, O acabamento, Da parte de cima, E depois, A gente só aplica, As franjas, Lá na parte de baixo. Então, Aqui para o acabamento, Da parte de cima, Você vai, Naquelas três correntes, Que você fazia, Virada da tira, Você pode prender, Aquele fio do final, Junto com os pontos. Então, Aqui, Você vai prender, Fazendo duas correntes, E mais dois pontos baixos. Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete correntes, Vá até, A união das tiras, E faça, Três pontos baixos. Um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete pontos corrente. Agora, Naquelas três correntinhas, Da virada da tira, Você faz, Um, Dois, Três pontos baixos. Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete correntes, Na união entre uma tira e outra, Os três pontos baixos. Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete. Agora, Na virada da tira, Você pode prender aquele fio do final da tira. Você faz aqui, Uma, Duas, Aliás, Três pontos baixos. Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete correntes. E assim, Você vai repetindo, Para toda a carreira, Sete correntes, E três pontos baixos. Uma vez, Na união das tiras, Uma vez, Sobre aquela virada de três correntes da tira. Depois, A gente já pode cortar aqueles fios do final. Depois que você finalizar o acabamento na parte de cima, Ele vai ficar assim. Se você quiser o acabamento reto, Você não faz os pontos baixos na união entre uma tira e outra. Você faz o ponto baixo naquelas três correntes da tira. E você já vai diretamente para a outra tira. E faz novamente os três pontos baixos. Fazendo só sete correntes. Então, aqui nós vamos arrematar. O acabamento na parte de cima. Esse acabamento aqui da parte de cima. Você vai trazer aqui pelos pontinhos. Da própria, Dos próprios pontos da tira. Por quatro pontos acabando lá para o avesso. E lá na parte de trás, Você vai esconder este fio. Porque ele é um fio liso. Então, Para que não corra o risco de escapar o acabamento. Ali o arremate, aliás. A gente faz este procedimento. Então, agora nós vamos fazer a aplicação das franjas na parte de baixo. Então, a gente vai virar o nosso trabalho agora. E nós vamos aplicar as franjas nesses biquinhos. Naquelas três correntes da virada. Na parte da diminuição. Na virada de cada tira. Aqui nós já temos uns fiozinhos. Que eram do arremate das tiras do outro lado. Que nós fizemos a união. A gente pode até aproveitar isso aqui. E recortar junto depois. Com a aplicação das franjas. Então, aqui a gente vai fazer a aplicação em cada. Em cada voltinha. Dessas três correntes. De cada biquinho das tiras. Agora, para as franjas. Você vai pegar um pedaço de papelão. Duplo. De preferência. Para que fique mais firme. 20 centímetros de altura tem. Você vai pegar o seu fio. E vai fazer as tiras para as franjas. Então, é só passar o fio aqui. Ao redor do papelão. Para formar as suas tiras. Com 40 centímetros. Quando a gente dobrar. Elas vão ficar com 20 centímetros de altura. Então, você vai passar aqui. Quantas voltas forem necessárias. Para formar todas as tiras. Do mesmo tamanho. Para aplicação no chale. Depois que você tiver passado. Todas as tiras que você precisar. Você vai cortar só de um lado. E você tem as tiras prontinhas. Agora, você vai pegar de três em três. Ou se você quiser. Umas franjas mais volumosas. Você pode pegar mais tiras. Que nós vamos pegar de três em três. Você vai pelo direito da sua peça. Ali naquelas três correntinhas. Da virada da tira. Você pode prender junto. Aquele fio. Do final. Você vai dobrar as tiras. Desse jeito. Elas ficam ali. Dobradinhas ao meio. E você vai puxar. Aquela laçada. Aqui para frente. Quando você forma. Uma laçada. Bem grande. Aqui com os fios. Você pega todos os fios. Que ficaram lá. Para o outro lado. E passa por dentro. Aqui você forma. A laçadinha. O nozinho aqui. Da franja. Ó. E ela fica assim. Você vai aplicar. De três em três. Para cada. Pontinha. Que você tem aqui na diminuição. E depois que você aplicar. Se ficar uma. Pontinha mais comprida. Aqui para cada grupo. Ó. Você vai cortar. Desse jeito. Ela fica do mesmo tamanho. Ó. Não vai ficar do mesmo tamanho. Do grupo anterior. Porque tem a diminuição. Então a gente regula o tamanho. Por cada grupinho. Assim. Ó. Agora você vai aplicar. De três em três tiras. Para cada. Pontinha. Depois que você fizer. A aplicação das franjas. Em todos os biquinhos. Da parte de baixo. O seu chale está finalizado. Então virando ele. Ó. A parte de baixo. Ela fica assim. Estão feitos. Os acabamentos. Ó. O seu chale está. Finalizado. Então. Parabéns. Você acabou de aprender. Como se faz. Um lindo chale em crochê. Isso é uma criação. Da nossa equipe. Quando você fizer o seu chale. Envie uma fotinho para a gente. Ver o resultado. O trabalho das amigas. E amigos do site. Não esquece também. De acompanhar a gente. Nas redes sociais. Você pode acompanhar. As nossas novidades também. Pelas nossas redes sociais. Aqui você pode assistir. Os nossos vídeos anteriores. Inscreva-se no nosso canal. Para receber os nossos vídeos. Ótimos crochês para você.